Música Ao olhar as meninas dos seus olhos Um sorriso em seus lábios desabrochou Singeleza no seu porte de andar Seu amor por mim demonstrou Hoje estamos juntos perante o altar Que o amor e a compreensão possa reinar Brilharemos nosso caminho até brindar E no lar verdadeiro possamos morar Braços dados em perfeita união O perdão e o amor a resistir Unidos nesta vida com gratidão E Jesus em nosso lar presidir Hoje estamos juntos perante o altar Que o amor e a compreensão possa reinar Brilharemos nosso caminho até brindar E no lar verdadeiro possamos morar Brilharemos nosso caminho até brindar Brilharemos nosso caminho até brindar